Oi galera de Alphaville Região! Eu, Maísa, me uni com o Alpha Channel esse ano para fazer parte da divulgação da campanha de doação de agasalhos de 2016. Então, participe! Doem um agasalho e aqueçam o coração! Um beijo! Os endereços estão aqui embaixo. Oi pessoal, eu sou Solange da Ativa e também me juntei ao pessoal do Alpha Channel que estão com uma campanha do agasalho 2016 fora de série. Ou seja, sabe aquele agasalhinho que não serve mais para a sua criança? Então vamos juntar todos eles e fazer uma doação bacana. E os postos de arrecadação, como você pode ver aí embaixo na sua televisão, são vários e vai facilitar você. Então vamos pessoal, vamos ajudar quem precisa que o friozinho está chegando lá fora. Olá pessoal de Alphaville Região! Como vocês podem ver, eu estou muito bem agasalhada, porque afinal de contas o inverno chegou. O Alpha Channel começa mais uma campanha. Se você tem na sua casa um agasalho, um cobertor, algo que você não use ou que você use muito pouco, não vamos deixar de aquecer alguns corações desse inverno. Faça parte dessa campanha, faça sua doação! Tchau, tchau! Tchau, tchau!